Olá pessoal, iPhone Apps Brasil trazendo pra vocês mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje mais um episódio da série do App da Semana E bom, praticamente esse vídeo vai estar saindo toda sexta né, porque os apps são liberados aos quintas Então é isso aí, o app dessa semana é um app pra você que está procurando um voo Ou mesmo já comprou o voo e quer um motel, ou mesmo que quer alugar um carro Bom, o app se chama Kayak Pro, ele está de graça obviamente por ser o app da semana E vamos abri-lo aqui Essa interface dele, a empresa realmente hoje se chama Kayak Tem o site deles, kayak.com, e aí foi liberado esse app agora, o Kayak Bom, a primeira opção que vocês vão ver é a opção Hotéis Que aqui você vai selecionar, por exemplo, você vai com os seus pais, você e seus pais Então você bota 3 hóspedes, vocês botam por exemplo, se quer um quarto ou dois Você vai escolher né, o quanto tempo você vai ficar nesse hotel E aí você vai botar a localização que você quer No caso eu vou procurar um hotel aqui na minha cidade mesmo E aí você dá um procurar hotéis, e ele vai procurar todos os hotéis aqui da sua cidade E mostrar ainda os preços desses hotéis Bom, é realmente muito bom, ele achou basicamente todos os hotéis que eu conheço Até alguns que eu não conheço, e olha que eu já andei toda a minha cidade Então é realmente muito bom essa opção A segunda opção é a opção de voos Nessa opção você vai fazer basicamente a mesma coisa dos hotéis, só que com voos Você vai selecionar de onde você vai E o destino Eu vou botar aqui pra São Paulo, botar Fortaleza, só eu mesmo de passageiro E a data dia 16 mesmo, na classe econômica Encontrar voos Aí ele vai encontrar os voos saindo hoje mesmo E ainda com os preços né As linhas aéreas também E aí, você pode escolher o melhor preço pra você Vocês já veem aí as empresas aéreas E realmente cara, eu fiquei impressionado Ele mostra tudo bem perfeitinho Eu pesquisei até no site das empresas pra ver se esses voos estão certos E se existem mesmo E todos, por enquanto, pelo menos os que eu vi Funcionam e realmente existem E pra você comprar, você dá um clique Você escolhe realmente se vai querer esse voo E aí vai dar um reserve já Ele vai te redirecionar lá pro site Pra você comprar Então, opção voos mostrada Carros, agora você vai selecionar o carro Você quer retirar o carro aonde? Em Guarulhos, beleza É o dia e a hora e a devolução Vai ser também no dia 17 às 12 horas Vou passar um dia com esse carro E aí, vamos ver o que ele nos mostra Beleza, aqui ele já mostra a foto do carro O preço E olha isso cara, é realmente muito bom E é isso que eu tenho a falar desse app Né, o app da semana normalmente são muito bons mesmo Por isso a Apple bota Mas, é isso cara Tá aí, você dá um clique Ele vai mostrar o carro ali na fotinha Eu não conheço muito bem esses carros E aí, ele mostra qual é a empresa Rental Cars Argus Car Hire É, R$96,00 por dia R$144,00 por dia, né E aí, é basicamente isso Você pode adicionar até lembrete nessa opçãozinha Agora vamos à opção My Trips Bom, isso aqui vai ser uma agenda Onde você vai se registrar no site deles E você vai estar mostrando as suas viagens Rastreador de voos É pra você ver os horários dos voos Ver se vai ser realmente naquele horário que foi marcado Alerta de preço Ele vai te mostrar as mudanças de preço Se você, no caso, adicionar algum voo aqui As tendências são os preços mais baratos Daquele MyAise Ou daquela data que você escolher E aqui, entre em contato com a sua linha aérea É basicamente pra você conseguir o contato da sua linha aérea E se comunicar com eles Informações do aeroporto pra você ver É... a informação daquele tal aeroporto que você quer Vamos ver aqui o aeroporto da minha cidade Aí, localização atual É... pelo... acho que ele não encontrou Mas deixa eu botar o nome do aeroporto É... eu não sei porque ele não tá encontrando Mas, enfim Lista de viagem é muito legal também Essa opção você vai poder colocar O que você vai levar Por exemplo, é... uma viagem em família, sei lá Aí aqui vai ter as coisas Pode dar um editar, adicionar alguns itens Pra você não se esquecer do que levar Né... esse aqui ele mesmo já botou Não foi nem eu Brinquedos, cartões, etc Muito legal também E... outra opção muito boa Eu achei o app bem completo Porque provavelmente você que vai viajar Se for pro exterior Você vai utilizar outra moeda E tem essa opção de conversor de moeda Então, bom Deixa eu selecionar um dólar aqui Que é mais conhecido Botar um dólar E aí você dá um clique lá Já aparece aí 2,21 Bom, ele atualiza, né A conversão de acordo com a taxa atual Então não se preocupe com isso Então esse foi o app da semana App Kayak Espero que vocês baixem Espero que vocês tenham gostado também do vídeo Sempre lembrando de seguir a gente nas redes sociais É bem importante O Facebook, o Twitter É isso aí iPhone é Brasil Deixe seu like, seu favorito Inscreva-se Até a próxima Tchau 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 Tchau